Oi pessoal, nessa aula nós vamos aprender sobre a sessão psicanalítica do módulo 1, a criação da psicanálise, do curso de conceitos fundamentais da psicanálise. O que seria basicamente uma sessão psicanalítica? Aqui eu tenho uma imagem tradicional em que o psicanalista fica de escostas para o seu paciente, o paciente geralmente fica num divã, que é uma espécie de sofá inclinado. Aqui nós temos o modelo tradicional, o modelo inventado por Freud. Rafael, atualmente, enquanto psicanalista, eu preciso usar este modelo? Eu diria que não necessariamente. É uma escolha que você faz, né? De atender o seu paciente de lado, de frente ou de costas. Eu até penso que o ideal é fazer com que esse paciente se sinta à vontade, né? Para que ele possa fazer aí a associação livre das ideias, que é o legado maior que Freud nos deixa, né? O paciente, ele precisa falar livremente para que ocorra a interpretação, para que ocorra a transferência e para que o seu inconsciente possa dizer, né? Então, o importante é que o paciente, ele se sinta à vontade, né? Estando você descostas ou não para ele. Quais são as regras mínimas de uma sessão de análise, né? Para adultos, os poderes, eles estão aí na palavra, na palavra dita. Claro que se você for atender crianças, você vai poder usar o lúdico, né? As brincadeiras, o desenho, a pintura, a mímica, para que a partir da brincadeira, a criança possa expressar seu inconsciente. Com adultos, basicamente, o nosso trabalho se dá mesmo através da associação livre de ideias, né? Que são os poderes da palavra. O paciente, segundo essa regra geral da psicanálise, ele deve dizer tudo o que pensa, né? Com o mínimo de coação possível, né? Com o mínimo de resistência. A resistência é um ponto muito forte dentro da psicanálise, porque quanto menor for a resistência do seu analisando, mais ele vai se sentir à vontade para falar o que pensa, o que sente, né? Para falar dos seus conflitos, dos seus traumas. E é um trabalho, né? É um trabalho de aliança que se faz com o paciente para que o máximo possível ele possa se sentir à vontade, tá? E, segundo essa regra da psicanálise, é a partir dessa associação livre que surge do inconsciente, um saber não sabido, né? Esta é a regra básica de uma sessão de análise. É a gente poder saber o não sabido. E o próprio paciente, porque o paciente, ao mesmo tempo que ele fala, ele também se escuta, né? E é muito importante proporcionar isso para o paciente. Até porque nós somos, numa sessão de análise, um intermediário, né? Na verdade, é o próprio paciente que se ajuda durante o seu processo analítico. Qual deve ser, então, Rafael, o jogo do analista, né? Nós temos uma dupla hipótese. O saber não sabido, que aparece a partir da fala, a fala, a livre fala, né? E uma força em ação, que é a pulsão do nosso paciente, que é expressa pela palavra, né? Quais são as pulsões, Rafael, em que você está falando? Pulsão de vida, de morte, de autoconservação, pulsões sexuais e pulsões de ego. Futuramente, durante o nosso cronograma aí do curso, de conceitos da psicanálise, nós vamos abordar detalhadamente cada uma dessas pulsões, tá? Ao longo do curso. Lacan, Jacques Lacan, esse psicanalista francês, ele quebra, né? Ele quebra uma das regras que Freud instituiu, né? Que são os 45 minutos, os 50 minutos de sessão. Por isso, ele é expulso, lá da Associação Psicanalítica, em 1963, né? Por quebrar essa regra. E ele mesmo justifica que essa quebra se dá por uma questão ética, e não meramente, por uma questão ética e não meramente técnica. Lacan, ele usa esse termo, a sessão mais sólida, justamente porque essa solidez, ela se aplica ao estado da matéria, no qual as moléculas não têm liberdade de movimento apreciável e as substâncias que têm esse estado, que é uma forma estável e oferece resistência à deformação. Na verdade, eu penso que a intenção de Jacques Lacan em fazer uma sessão de análise com menos tempo, 15, 20, 30 minutos, é justamente colocar o paciente, o analisando, na sua própria fala, né? Então, o paciente, no processo de transferência, traz um conflito, a gente procura interpretar e fazer perguntas para que ele se questione sobre o assunto, e então, ele julga que terminou a sessão, não precisa seguir os 50 minutos, né? E por isso é uma questão ética, né? De própria valorização daquilo que o paciente diz, né? É interessante pensar sob esse viés, né? Eu penso que a gente, de fato, não precisa seguir, a gente tem 50 minutos, né? Então, a gente pode dizer para o nosso paciente, olha, a sessão, ela tem 50 minutos, porém, se a gente realizar ela em menos tempo, está tudo bem, né? Mas nós temos aí um tempo de até 50 minutos, que não significa dizer que a gente precise, de fato, usar. Usaremos se for necessário. Se não for necessário, a gente usa o tempo, né? O tempo que a nossa sessão demandar a atenção. Até porque tem pacientes que chegam na sessão e não querem conversar, né? Preferem um silêncio. E aí você vai ter que, através de uma conversa sincera e aberta, tentar trazer esse paciente para uma sessão. Então, imagine o quanto é angustiante uma pessoa entra na sala e tem que ficar 50 minutos, né? Se ela não prefere falar. Se esse primeiro momento da sessão é um momento de acolhimento e não necessariamente de transferência e interpretação, né? É importante, enquanto psicanalistas, pensarmos isso. E nesse ponto, eu acredito que Lacan foi muito assertivo. Em não seguir esses tradicionais 50 minutos justamente pela questão ética do próprio sujeito que está ali numa situação de análise. Bom, as críticas, né? Não só hoje nós temos ferrenhas críticas contra a psicanálise até porque nós vivemos na era da neurociência, né? Tentando explicar por meio das moléculas como se dão os processos cognitivos, psicológicos. Mas na época de Freud já havia duras críticas, né? A sua teoria. E Michael Foucault, ele foi um dos grandes críticos, né? Da psicanálise. Ele, por exemplo, chegou a... chegou a mencionar que a sessão de análise seria meio que uma confissão religiosa, né? Porque o paciente, ele pode aí falar o que ele quer, né? Só que, diferentemente de uma confissão religiosa em que o pecador só diz o que sabe numa sessão analítica muito pelo contrário. O nosso analisando ele diz tudo daquilo que ele ainda não sabe e por isso se configura como um saber não elaborado. E muito mais que isso porque a psicanálise ela tem o dever de levar este sujeito a se responsabilizar pelo prazer que ele almeja pela questão que ele apresenta e não como uma mera culpa daquilo que ele fez de errado e que religiosamente precisaria aí se redimir, né? Então, o dizer tudo pra psicanálise é muito mais do que dizer o que se sabe, né? E aí essa crítica inicial ela é superada com essa explicação freudiana. Tá? Tenho tantas perguntas para as suas respostas Esse é o grande legado da psicanálise, né? Não dar pro paciente nas sessões respostas prontas mas fazê-lo conduzi-lo conduzi-lo a essa resposta O que é muito diferente O que é muito diferente de o meu paciente apresentar um conflito e eu lhe dar uma resposta fechada E também a nossa possibilidade ética de atuação é justamente essa de elaborar perguntas a partir das respostas que o nosso paciente nos traz Então, assim a ideia dessa aula da sessão analítica é justamente não oferecer receita não oferecer manual de uso porque cada sessão traz um momento de cura E o que seria essa cura? Lá em 1900 Sigmund Freud acreditava na cura O Sigmund Freud de 1920 da segunda tópica do EDI Ego e Super Ego que nós vamos aprender e futuramente não acredita na cura mas acredita na superação da angústia do desamparo Então na sessão ocorrem as transferências as interpretações as conclusões os começos e os fins de análise Em relação à transferência Qualquer conflito qualquer fala elaborada pelo paciente é um ponto de transferência Então ele está transferindo ali o seu conteúdo para nós que somos psicanalistas fazemos a elaboração do mesmo fazendo perguntas colocando oposições mostrando caminhos E aí nós temos as interpretações Para cada demanda conflito apresentado pelo nosso paciente há conclusões de análise e também há novos começos recomeços e fins de análise Inclusive os cortes nas sessões elas redefinem muito o significado delas O que seriam esses cortes? O paciente está com você há um ano por exemplo ou há seis meses e ele some ele fica um ano dois fica seis meses sem aparecer depois ele retorna ou não retorna se ele retorna ele vai tentar ressignificar aquilo que aprendeu Então é muito interessante esses fins de análise e esses recomeços assim como esses cortes Eu também quero pontuar a questão da contratransferência O que seria isso? Nós psicanalistas por uma questão não só ética mas de afetação da dor do conflito desse sujeito não podemos atender irmãos pais primos colegas de trabalho colegas de escola a gente não pode atender quem a gente tem ligações afetivas justamente para não se afetar com elas é como um médico o médico cirurgião por exemplo ele não pode atender a própria esposa ele não pode fazer uma cirurgia justamente porque a questão afetiva está ligada ali pode prejudicar a cirurgia nós também seguimos esse código o código da contratransferência quando uma pessoa de nosso convívio tem interesse em fazer análise nós sempre vamos indicar essa pessoa para um outro profissional para que um outro profissional ele possa fazer esse acompanhamento psicanalítico com essa pessoa tá certo? e aqui a bibliografia da nossa aula a Silvia Woms essa psicanalista argentina nós vamos usar bastante essa bibliografia durante o curso vão entrar novas bibliografias para poder dar conta do nosso curso de conceitos fundamentais da psicanálise da psicanálise vamos lá vamos lá